Boa tarde. Eu tenho dois comentários bem rápidos. Primeiro, considerando o que o Carlos já comentou, dentro do tema e do grupo de trabalho de aceitação universal, cujo princípio é aceitar, validar, armazenar e processar os nomes de domínio e os endereços de e-mail de forma correta e uniforme, em todos os dispositivos de sistemas e aplicativos, estamos anunciando um programa de treinamento técnico avançado com o objetivo de formar técnicos líderes na região da América Latina e o Caribe. O objetivo deste programa será criar uma comunidade preocupada por melhorar a forma em que os nomes de domínio e os endereços de e-mail são assimilados ou conectados e também como incluem caracteres plurilingües. A convocatória para este programa de treinamento será publicada no site junto com os requerimentos. Portanto, verifiquem a convocatória a este programa, que será de duração longa, para poder gerar líderes dentro da nossa comunidade, para que sejam os próximos instrutores deste tipo de filosofia. Além do mais, queremos convidar a todas as pessoas que se inscreveram ao evento de Beer & Beer para que se inscrevam e passem pelo estande de LACNOG para poder obter a sua identificação. Também, as organizações que são patrocinadores ou que realizam outros projetos conosco deveriam também passar lá pelo estande da LACNOG ou entrar em contato conosco para conversar como vamos trabalhar.